E olha, suspeito de invadir estabelecimento comercial é preso pela guarda municipal de Aracaju. O nosso repórter Marcos Couto traz os detalhes desse caso, põe aí na tela do Balanço Geral. Num período carnavalesco, um indivíduo tentou se dar bem. Chegou aqui no mercado central, Maria Virginia Leite Franco, e tentou furtar. Na verdade ele conseguiu. Arrombou a porta, forçou e conseguiu mais de 30 latas de refrigerantes, mais de 30 carteiras de cigarro e ainda um quantinho de dinheiro. E a operação criminosa saiu daqui, escalou esse portão e entrou. Só que a guarda municipal de Aracaju estava em alerta. Conseguiu dar voz de prisão ao suspeito e ao receptador. Ou seja, a pessoa que comprava, duas pessoas presas e a guarda municipal em ação. Gêmeo Santiago. Oi, não. Recebemos denúncia dos permissionários que um homem estava tentando, subiu ao teto e ele conseguiu tirar o telhado, parte do telhado, invadir o mercado e teve acesso aos bares. Com as informações que tivemos, viemos até o local e já não encontramos mais o suspeito. Mas sabíamos que ele estava por perto juntamente com os objetos furtados. E sabíamos que ele precisava pegar esses objetos furtados e passar para alguém. Então, depois de muita investigação de permissionários junto com a guarda municipal, conseguimos deter os meliantes. Na verdade foi o plantão do Gêmeo Aguiar, junto com as informações adquiridas pelo plantão nosso, do Gêmeo Santiago e pegamos o suspeito às três da madrugada, inclusive pegamos o receptador junto com os objetos furtados. Então, diante das circunstâncias, pegamos os suspeitos, devolvemos os objetos furtados e levamos todos à delegacia para que o autor competente tomasse as devidas ações. Eu vejo que foram muitos produtos. Me contabiliza isso para a gente. Então, foram 37 carteiras de cigarro, 33 latas de refrigerante e 250 reais. Seria um prejuízo enorme para o trabalhador, o dono do bar, mas que com o trabalho conjunto da população e a guarda municipal e a prefeitura, conseguimos contornar a situação, prender os suspeitos e devolver os bens do comerciante.